Olá, boa noite pra você. O UTN começa agora e você vai ver em destaque na edição de hoje. Investigada a morte de uma criança após dar entrada no PA da Glória em Vila Velha, a menina foi levada pelo pai com parada cardiorrespiratória e hematomas pelo corpo. As ações de combate ao óleo no norte do estado, fragmentos foram encontrados em pelo menos três cidades. Retorno de consultas no Hospital Infantil de Vila Velha só serão agendadas para o ano que vem. A forma como é feito o agendamento vai passar por revisão. E você vai conhecer o Gustavo, um menino autista que com apenas nove anos já escreveu um livro. Tudo isso agora no UTN2. Os fragmentos de óleo que estão chegando à costa Capixaba têm gerado preocupação e correria em pelo menos três cidades no norte do estado. As principais ações são para evitar a contaminação de rios. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que está ao vivo em São Mateus, e traz as informações sobre essa situação dos municípios por lá. Não é isso, Vitor? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o UTN2. Eu estou aqui às margens do rio Cricaré, em São Mateus. O rio é muito importante porque, como você disse, existe uma preocupação de que o mar, o mar de Guriri, acaba encontrando o rio e os fragmentos de óleo acabam contaminando o rio. E esse rio é responsável pelo abastecimento não só da cidade de São Mateus, como também da cidade de Conceição da Barra. Cerca de 100 mil pessoas dependem desse rio para poder sobreviver, beber água, lavar roupa, enfim. E existe essa preocupação. Até porque Guriri foi a primeira praia do Sudeste a receber, a ser atingida por esse óleo que veio lá do Nordeste. Esse óleo, inclusive, que chegou a Guriri foi analisado e confirmou. É o mesmo material que chegou no Nordeste brasileiro. Outras praias aqui em São Mateus, já esses fragmentos foram encontrados na praia de Urussuquara, Barra Nova, e também outras duas cidades, na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, e também na praia do Surf, em Conceição da Barra. Só que aí, nessas localidades, vai ser feita uma análise para confirmar se é mesmo esse óleo. Inclusive, aqui, a questão do rio, né? Tem até, estão se fazendo barreiras na foz do rio, fechando a foz do rio, para que não haja essa contaminação. Bom, com relação a isso, o governador Renato Casagrande, ele falou da chegada do óleo no litoral capixaba e destacou o trabalho de preparação das equipes, que foi de um mês. Nós nos preparamos para diminuir o impacto. Tá certo que aquilo que está chegando até agora no estado do Espírito Santo, deste óleo, já chegou de forma mais amena, quando comparado com outras regiões do Nordeste. Mas nós aqui nos preparamos, já tem quase um mês de preparação, né? Com todos os órgãos do governo federal, dos governos estadual, dos governos municipais, das empresas, da sociedade. E estamos atuando, estamos retirando o óleo do mar, estamos trabalhando de forma planejada, as pessoas estão equipadas, não tem nenhum trabalho sem planejamento, então isso diminui o impacto. Até agora não tem nenhuma influência no uso das praias, então nós estamos tomando as medidas para que o meio ambiente seja protegido, que seja menor a agressividade ao meio ambiente, e também que o turismo, nós estamos chegando agora a um período de muito fluxo do turismo, que a gente também não tem influência e redução dessa atividade. Pois é, e o secretário estadual de meio ambiente também não descartou a possibilidade de que o óleo possa aparecer, mesmo que em pouca quantidade, aqui nas praias, lá no caso, aí nas praias da Grande Vitória. Nós nos preparamos, capacitamos os municípios de norte a sul, e todos estão, de certa forma, precavidos se chegarem. O que nós não podemos fazer é não prever a possível chegada. Então, a gente está trabalhando, mas o Espírito Santo é protegido. Graças a Deus, só está chegando o mínimo aqui, e espero que nem chegue mais. Pois é, gente, como eu te expliquei, esse rio aqui, o rio Cricaré, ele abastece São Mateus e também Conceição da Barra. Então, para poder evitar que o mar se encontre com o rio, existe toda essa preparação aí de fechar a foz, retroescravadeiras, fazendo trabalho dia e noite para que não haja essa contaminação e essa água consiga continuar a abastecer cerca de 100 mil pessoas. A gente continua verificando tudo, em breve traz mais informações para vocês de casa aí sobre essa situação do óleo, que sim, chegou no Espírito Santo, confirmado na Praia de Guriri, mas os fragmentos já em Urussuquara, Barra Nova, isso em São Mateus, e também em outras duas cidades, Pontal do Ipiranga, lá em Linhares, na Praia do Pontal do Ipiranga, e também na Praia do Surfe, em Conceição da Barra. Mas, Isabela, eu volto aí com você no estúdio. Muito obrigada, Vitor, pelas informações. Inclusive, a gente viu essas imagens feitas hoje à tarde, né, que o Vitor trouxe para a gente, dessa coleta do óleo na praia, justamente em São Mateus. Agora a gente fala da morte de uma criança de 4 anos de idade em Vila Velha. A morte está sendo investigada pela polícia. A menina morreu após dar entrada no P.A. da Glória pela segunda vez. A criança de 4 anos morreu após dar entrada no P.A. da Glória. Foram dois atendimentos até ser constatada a morte. O P.A. da Glória informou que a criança foi levada à unidade pelos pais no final da madrugada de ontem, com dores no braço esquerdo. A causa seria uma queda durante um jogo de futebol. Ela foi atendida e liberada, mas retornou na manhã de hoje, já no colo do pai, desacordada com parada cardiorrespiratória e hematomas pelo corpo. A polícia foi acionada e constatou os ferimentos. A informação é de que a criança tenha sofrido uma queda na escola. O corpo foi encaminhado no decorrer da tarde para o departamento médico legal. A polícia civil disse que o exame inicial não identificou sinais de violência sexual. Um exame mais aprofundado será feito para identificar a causa da morte. Olha, a polícia civil disse que não vai repassar mais informações por enquanto para não atrapalhar a apuração do caso. As consultas de retorno do Hospital Infantil de Vila Velha só serão agendadas no ano que vem. É que a forma como é feito o agendamento vai ser revisado pelo Instituto, que assumiu agora a administração do hospital. Margarida acordou de madrugada. Veio de Brejetuba para marcar um retorno médico para o neto no Hospital Infantil de Vila Velha, mas... Não consegui. Aí agora pegaram os dados ali, tudo direitinho, disse que vai retornar a ligação. Se não retornar, eu vou dar um tempo. Se não retornar, eu vou voltar aqui de novo. Esse é o mesmo relato de várias mães que tentaram marcar consultas médicas de retorno no Imaba nesta segunda-feira. Muitas ficaram desde cedo na fila e saíram sem uma data prevista para o atendimento. Já tem uns seis meses que estava o encaminhamento aguardando essa consulta. O subsecretário de Assistência em Saúde afirmou que ainda é preciso acertar alguns detalhes administrativos com a nova organização social que assumiu o Imaba. Portanto, quem precisa desse retorno médico, a previsão é que só consiga atendimento a partir de janeiro. É importante reforçar que o ambulatório está funcionando normalmente, nenhum atendimento parou no Imaba. As consultas de novembro estão acontecendo. O que nós estamos agora solucionando daqui para frente é que a gente possa resolver o problema da marcação do retorno. E a gente agora exigiu que a organização social que está assumindo aqui a gerência do Imaba e que ela garanta o retorno após a consulta. É, mas a Crediana, por exemplo, veio de São Mateus. Hoje, o filho dela tinha consulta com o neurologista, mas ele não foi atendido. Quando cheguei ali, falou que não tinha especialista. Já foi difícil para mim trazer ele hoje, porque já tinha acabado as vagas. Aí, quando chega aqui, ainda pega e não consigo a consulta. O Instituto Gnosis assumiu a administração do Imaba na última quarta-feira e a expectativa é que os serviços fossem normalizados. O contrato com a antiga administração, o IGH, foi encerrado depois de uma série de irregularidades. A organização deixou de fornecer remédios e pagar o salário dos médicos, que está atrasado há três meses. Os médicos que são do Estado, que aqui trabalham também, estão com o salário rigorosamente dia. Estes médicos que fazem parte de empresas e que tinham relação contratual com a antiga organização social, que era o IGH, que aqui estava, cada empresa, junto ao seu jurídico, vai ter que recorrer para buscar, no caso, essas dívidas anteriores. O pequeno Luiz Fernando precisa de acompanhamento com o ortopedista depois de uma cirurgia na mão. Ele veio de Guarapari para tentar marcar o retorno, mas não conseguiu. Aos 11 anos, ele expressa do jeitinho dele o que está sentindo. Esse hospital não era assim, era bonitão. Atendia rapidão agora não. Deu jeito. Tem que melhorar, né? Olha, após cinco anos de espera, a nova avenida Leitão da Silva já tem data para ser inaugurada. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais, na internet. Olá, gente. Estou aqui na Leitão da Silva. Estou aqui com o Mareto, nosso diretor do DR, secretário Tiago Hoffmann. E, como nós anunciamos, agora em novembro nós vamos inaugurar. Estamos aqui definindo dia 24 de novembro, um domingo, para a gente inaugurar aqui a Leitão da Silva. Uma obra que nós pegamos toda agarrada, amarrada há muito tempo, sem tocar para frente. E nós chegamos, tocamos a obra para frente. Vamos entregar à comunidade. É uma alegria a gente poder concluir uma obra tão importante para a vitória, para a região metropolitana e para o estado do Espírito Santo. Um abraço, gente. Até dia 24. A seguir, moradores preocupados com o prédio próximo a uma escola que está com o reboco caindo em Vila Velha. Agora imagens ao vivo do cruzamento das avenidas César e Lá com a Leitão da Silva. A gente já volta. Moradores de Itapuã e Vila Velha estão preocupados com o prédio que fica ao lado de uma escola. É que o reboco e parte das cerâmicas estão se soltando. Eles temem que alguma pessoa se machuque. As placas de cerâmicas estão se soltando. Pedaços de reboco também caem na calçada e no meio da rua. E as ferragens da estrutura do prédio começam a aparecer. O material que despenca já enche três sacolas. E quem mora perto fica com medo de ser atingido. Quando uma luna estava passando, foi na hora que desabou um pedaço. Só deu tempo para a aluna virar para o canto. Deu um barulho feio porque ele desabou. A gente fica bastante preocupado porque nós temos filhos. E o medo é demais, é muito grande. A preocupação com a estrutura do prédio é ainda maior porque ao lado dele tem uma escola de ensino fundamental. E por aqui passam crianças entre 6 e 15 anos todos os dias. Os pais estão preocupados com a situação. É sempre tentando manter uma certa distância, mas é criança, né? Então, por mais que a gente tente manter uma certa restrição, então é sempre preocupante a entrada e a saída. A Defesa Civil já havia notificado o prédio e esteve mais uma vez no local para tomar medidas de proteção. Esse prédio não vai desabar, ele não vai cair, não é esse o problema. Mas tem pastilhas, tem partes de reboco soltas que estão caindo. Já foi feito um primeiro trabalho aqui, ficamos sabendo agora, para tirar o risco mais iminente, seriam as pastilhas mais soltas, já foi feito. E agora o prédio vai começar a fazer a própria reforma, a manutenção. Houve uma dificuldade inicial aqui, porque já foi notificado já tem algum tempo. Agora foi formalizado um síndico que vai tomar conta de tudo e ele já providenciou a informação dele agora, a área de engenharia, para fazer o projeto, para poder dar entrada na prefeitura para fazer essa manutenção aqui. Vale lembrar que recentemente uma criança de dois anos foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto. O material despencou de um prédio em Guarapari. Eu como mãe ouvia, acompanhei a situação por alto, mas assim, é muito preocupante. Você viu, aconteceu lá, então para acontecer aqui pouco custa. O dono desta loja, que fica no térreo do prédio de Vila Velha, tomou a frente da situação e promete que a reforma será feita. Vendo que as pessoas lá não se organizavam, eu tomei a iniciativa e nós já viabilizamos os orçamentos e já até iniciamos os devidos acertos. Vamos torcer então para que essas obras comecem logo e ninguém se machuque. Agora a gente fala de um caso grave que aconteceu em Vitória. A polícia está procurando suspeito de atirar em uma mulher no bairro Santo Antônio. O homem assistiu a uma partida de futebol e, nervoso, saiu do bar atirando pelo bairro. Um dos tiros atingiu uma mulher que seguia para a igreja. Ela estava com a mãe e os dois filhos, sendo um bebê de oito meses de idade no colo. Por pouco, eles também não foram atingidos. A vítima de 28 anos foi socorrida para o hospital. Lá, retirou a bala que atingiu as costas. O suspeito foi identificado como um vizinho da vítima, mas ainda não foi encontrado. Ele ainda teria dado coronhadas em um jovem que passava na rua e atirado em frente a uma igreja. Olha, a mulher ainda está internada, mas passa bem. Agora imagina todo fim de semana você ir para casa, descansar e saber que não vai poder dormir. É assim que os moradores do bairro Vila Palestina, em Cariacica, estão passando por causa de bares instalados ali na região. Neste fim de semana, o morador se estressou e jogou água nos clientes que estavam na calçada. O homem que joga água nos frequentadores de um bar está no segundo andar. Ele é morador e reclama do som alto e do barulho constante na calçada. Com a ajuda de uma mangueira, ele molha clientes e outras pessoas na rua. Os ânimos se exaltam e um cliente joga o chinelo no morador. Ele continua jogando água até que um outro cliente pega uma garrafa de cerveja e tenta atingi-lo. A confusão aconteceu na porta deste bar, na Rua das Cruzadas, em Vila Palestina, Cariacica. O local é muito movimentado durante a noite porque é ponto de encontro de amigos e possui bares, restaurantes e lanchonetes. Mas a rua também é marcada por muitas brigas. Os bares em torno da rua, temos casa de show também que a prefeitura liberou. As pessoas saem desse estabelecimento, carro de som, briga direta, briga generalizada. E aí eles vão embora e o problema fica na rua. Os estabelecimentos fecham suas portas e as pessoas continuam na rua. Aí você não tem o apoio da prefeitura, você não tem o apoio da associação de moradores, você não tem o apoio da polícia militar. Neste outro vídeo, durante a madrugada, o carro com som alto para no meio da rua. O Verleci, que é morador, relata que o som alto é outro problema frequente e que o disque silêncio nunca aparece. Nós não dormimos na realidade, né? Infelizmente, a gente está aí já nessa situação tem mais de dois anos, entendeu? Fiz contato com a prefeitura, já fui no disque silêncio e o problema não resolve. Infelizmente, a prefeitura liberou uma casa de show num bairro residencial, onde esse bar não tem acústica nenhuma. E a gente que está pagando esse problema gerado aí por esses estabelecimentos. Segundo os moradores, o tráfico de drogas também é comum durante a noite. No último dia 28, mostramos que a polícia prendeu dois homens com 104 papelotes de cocaína, uma pistola 380 e munições. Eles também estavam com mais de 6 mil reais em dinheiro. Na ocasião, os militares foram até a rua para atender uma outra ocorrência de briga generalizada em um bar. Com tantos problemas, o Verleci pensa em se mudar daqui. A gente já não aguenta mais. Infelizmente, a gente está abandonado pelo poder público aqui nessa rua. É extremamente complicado, né? Olha, a prefeitura de Cariacica disse que não houve solicitação do disque silêncio na última sexta-feira. No sábado, uma equipe foi ao local e não havia som alto na rua. No domingo, quando retornou ao bairro, o som estava no limite correto. Já o estabelecimento está proibido de ter música ao vivo até que se adeque às normas. A prefeitura reforçou, então, o número do disque silêncio 0800 283 9255. Então, cabe aí agora à comunidade conversar melhor e acionar ainda mais o disque silêncio, né? A seguir, a gente fala de um garotinho autista que com apenas nove anos já escreveu um livro. Olha que bacana! Agora, imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Um garotinho de apenas nove anos já tem o privilégio de estar entre os escritores capixabas. Ele é autista e foi estimulado pelas professoras a escrever o primeiro livro. Quem pensa que já leu muitos livros, ainda não conheceu Gustavo. Eu li mais de cem livros. Meu Deus, foi tudo isso? É. O amor pela literatura e também pela escrita veio aos dois anos de idade, pouco antes da mãe descobrir que o filho era especial, tinha autismo. Ele não interagia com outras crianças, somente com adultos. Ele não conversava. Certo dia, nós estávamos em um açougue e aí ele falou, aqui tem Coca-Cola. Aí eu me assustei porque uma criança que não fala mamãe, papai, de repente soltar essa frase, né? Aí eu pedi pra ele me mostrar onde estava escrito, aí ele foi com o dedinho justamente num banner que estava escrito, aqui tem Coca-Cola. Cheguei em casa, escrevi algumas palavras pra confirmar se ele estava lendo e de fato as palavras que eu escrevi a ele lia. Foi daí então que eu decidi procurar um especialista. Gustavo hoje tem nove anos, inúmeros livros lidos e um escrito por ele, na escola onde estuda no bairro Felrosa na Serra. Pintando o mundo e outras histórias. São 21 páginas de muita criatividade. A ideia do livro veio da professora do Gustavo e também da pedagoga da escola. Uma forma de incentivar ainda mais a escrita, a leitura e o desenvolvimento intelectual do aluno. Passamos pra ele a ideia do livro e foi fluindo. Ele simplesmente topou? Topou, de primeira. E no primeiro dia já foram duas páginas do livro, que pra gente foi uma surpresa. E ele ficou cada dia mais empolgado, né? Eu acredito na parceria, né? A gente pode perceber o destaque da família, né? Quão importante é a família estar presente nesse contexto. Com tão pouca idade, Gustavo já tem muito a ensinar sobre ser diferente, vencer limitações, lutar contra o preconceito e conquistar o seu lugar no mundo. Eu vou fazer livros que vão servir de base para os desenhos animados que eu vou fazer. Vão ser muito legais, assim como os meus livros. Que gracinha! Parabéns! Viu que escreva muitos mais aí pela vida. Olha, 30 exemplares do livro foram impressos e distribuídos gratuitamente para os colegas da sala e para as professoras. E um livro foi deixado na biblioteca da escola para que todos tenham acesso. Olha, a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. Muito obrigada por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Boa noite pra você e até amanhã. 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 Legenda Adriana Zanotto